E eu nunca tinha imaginado que uma simples régua iria me ajudar a fazer um reflexo na pintura como esse daqui que a gente fez na aula do Clube Guia de Cores. Eu sou a Marcia Sueli, fundadora do Cantinho de Pintura do Clube Guia de Cores, onde eu ensino mulheres a se desenvolverem na pintura baby, com o meu método de prática orientada de pintura. Você quer saber mais? Acesse o link que está aqui na bio ou acesse o site www.guiadecores.com.br e fique por dentro de todas as novidades que a gente coloca no Clube. Você também pode me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e também se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrita. Não esquece de clicar no sininho das notificações para que o YouTube entenda que você quer ver nossos vídeos e não só isso, que ele possa espalhar esse vídeo para mais pessoas quando você dá o like. É de suma importância a sua ação aqui no nosso canal, tá? Falando sobre o vídeo de hoje, esse vídeo, gente, para falar a verdade, quando eu estava imaginando em fazer o reflexo aqui na pintura, eu imaginei em fazer, no vídeo de hoje eu até mostro isso, imaginei fazendo um tracinho de cada vez, com o próprio pincel, sem uso de uma régua, até que me veio a inspiração de pegar a régua e fazer esse tracinho. Mas isso você vai acompanhar no vídeo, agora mesmo, aqui que eu trouxe para você. Para fazer essa luz, gente, eu vou estar usando o pincel número 8. Esse aqui está bem gastinho, né? Foi aparado, mas ele está bem gastinho. Coloquei aqui na bandeja o diluente e a gente vai usar o branco, tá? Então vejam só como é que eu vou fazer. Está aqui o desenho, ele está todo seco, tudo sequinho, já secou tudo. Aí a gente pode fazer, eu acho que eu nem vou fazer com esse 8. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou fazer com o número 4. Eu gosto muito de fazer assim, olha, um simulado. Esse aqui está mais firme. Eu gosto muito de fazer um simulado. Então, assim, se esse simulado você não tem segurança de, se você errar, consertar, então você faz o simulado em outro tecido, tá bom? Por exemplo, olha, aqui eu vou carregar uma pontinha com o branco. O outro canto do pincel, olha, ele tem mais diluente. Olha, eu carreguei aqui. E eu vou fazer isso aqui para que misture os dois, né? O diluente, junto com o branco. Na hora que isso acontece, eu vou precisar deixar meu pincelzinho em pé. De preferência que não bata ali. E eu vou fazer traços retos e definitivos. Eu não vou ficar fazendo assim. Eu, do jeito que eu vi, é um traço reto, gente. Então veja bem. Eu não... Eu ia falar isso, não sei se eu falo. Que era o seguinte, olha, se você não tiver coordenação de vir com traço reto, eu vou fazer esse teste para facilitar as coisas, né, gente? Vamos supor que eu quero o primeiro brilho, eu quero que venha para cá. Mas como vai ser teste, eu vou fazer aqui. Vamos supor que seja esse aqui, né? Eu venho com o pincel assim, olha, na digital. Vou encostar no divino e vou descer. Pois não é que deu certo, menina. Olha. E eu fazendo a mão livre, olha. Branco, diluente, mistura, reguinha. Ô bênção de Jesus. Só que eu tenho que fazer o contrário, né? Senão eu vou acabar desmanchando tudo. Então tem que começar daqui para lá, olha, como o divino mandou. Eu não escutei. Ó, vou vim com ele lá em cima, diluente juntos e traço reto. Sabe uma fatia de pizza que fica o lado maior aqui embaixo e aqui tudo juntinho? É mais ou menos esse raciocínio, tá? Ô bênção de Jesus. Não vou nem misturar lá, olha. Eu vou deixar aqui assim. Ai, que lindo, mamãezinha. Santa reguinha. Dá até para fazer um negócio que eu não disse que era para fazer, tá vendo? Tá vendo como é as cores de Deus? Tá vendo? Deus é maravilhoso, gente. Muito maravilhoso. Eu tenho umas ideias e depois eu digo de onde elas vieram. Né? Vou fazer o último aqui agora. Desse ladinho de cá, ó. Olha, metendo o óculos de novo aqui em cima. Ô lindeza, Jesus. Viu como é simples depois da reguinha e Márcia tentando fazer de outro jeito? Então, vejam só. Na hora que você faz esse brilho, né? Vindo do divino. Olha, que eu ia ensinar assim. Vamos supor que você não tem régua, né? Você vai fazer a mesma coisa. Aqui eu usei o pincel número 6, né? Aí você vem para o divino e vem com a mão retinha, tá, gente? Mais ou menos isso, tá? Então, a luz foi dada. O branco aqui, ele vem com cautela. Mas se por um acaso você precisar repetir isso, esse movimento, vocês repetem. Outra dica. Se você vai colocar, vamos supor que o círculo aqui você faça maior. Vai colocar o nome dentro? Coloque o nome dentro pra depois fazer essa luz, tá? E quando for fazer a luz, não tenha nada molhado na pintura. Nadinha, 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 tá? Não, 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 não. Não tem nada, não. Lembra que a Márcia disse que ia usar o brilhinho? Vamos usar o brilhinho, gente. Eu vou usar o brilhinho. Se eu conseguir abrir, abrir. Vou usar o brilhinho. Vou pegar aqui um pincel número 8, ó. Deu uma molhadinha, sequei. Agora eu pego o brilhinho. O que que eu quero destacar nessa pintura? É assim que eu penso quando eu vou usar um brilhinho. Então, esse brilhinho que é dessa tinta aqui, glitter cristal da Acrilex, eu penso assim. O que que eu quero destacar? Então, se eu quero destacar aqui a água caindo, eu vou usar esse brilhinho aqui. Ah, não, mas eu descobri que eu não quero só aqui. Eu quero em todo o desenho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um tiquinho só e vou botar um pouquinho em cada canto, olha. Um pouquinho aqui. Lembrando que isso aqui também tem que tá seco, viu? E eu acho que já foi, né, gente? Nossa pintura tá terminada agora sim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa dica de hoje. Você vai poder aproveitar ela, por exemplo, você fazer esse reflexo quando você fizer um solzinho. Ou até mesmo em outro risco que você tenha o divino e que ainda não tinha pegado ali o jeito de fazer esse reflexo. E pra que eu saiba que você tá gostando dos nossos vídeos, você compartilha ele. E também comente aqui abaixo do vídeo se você tem alguma dica pra dar pra gente um direcionamento de que tipo de vídeo você vai querer ver aqui no canal. Eu te aguardo no próximo vídeo. Beijo! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma